Direta 31, G.O. é nóis Tá carente, filho? Tá carente, filho? Pra melhorar seu dia, o DJ trouxe mais putaria A melhor coisa que você vai fazer hoje é mexer a bunda até o chão escutando essa putaria aqui Duvida não, hein? Ela falou pra favela inteira, que tá louca e toda aberta Ela botou de estátua no sap, que o musicão que acaba com ela Novinha, deixa eu falar, hoje a tropa te pega safada Ela quer leitada, leitada, ela quer leitada, leitada, ela quer leitada Ela quer leitada, ela check na cara, ela quer leitada, leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada, leitada, ela quer leitada, ela check na cara Ela falou pra favela inteira, que tá louca e toda aberta Ela botou de estátua no sap, que o musicão que acaba com ela Novinha, deixa eu falar, hoje a tropa te pega safada Ela quer leitada, leitada, ela quer leitada, leitada, ela check na cara Você quer ser que sou agressivo ou deixe a sua burda ardero Você quer ser que sou agressivo ou deixe a sua burda ardero Moleque do Adenau tá presente Moleque do Adenau tá presente